oi boa tarde eu vou falar só um pouquinho aqui sobre acessibilidade eu vi ali que já tem um projeto que vai trabalhar com acessibilidade, bem legal acessibilidade parece que pode ser um conceito meio abstrato ou um conceito muito tecnológico mas é algo bem simples e ele tem que ser simples e cotidiano do nosso dia a dia não tem aquela questão mas o meu curso não vai ter aluno deficiente visual não vai ter um aluno deficiente físico mas a gente está produzindo material pensando que ele vai ser reutilizado em diversos contextos então mesmo que o seu curso não tenha, não pense nesse público imediato todo material produzido no contexto educacional a gente tem que ter essa preocupação e aí a gente vai entender do conceito legal de acessibilidade aqui é um resumo do resumo do resumo do que é a lei mas a lei fala que acessibilidade é possibilidade e condições além de alcançar para utilização com segurança e autonomia acho que essa aqui é a palavra mais importante para a gente no contexto educacional garantir que esse usuário possa acessar o seu conteúdo com autonomia e a lei abrange espaços físicos, urbanos e também acesso à informação inclusive sistemas tecnológicos que é o que a gente está construindo aqui e aí como que a gente constrói acessibilidade dentro do nosso curso a gente vai abordar um pouquinho aqui vamos passar para isso a gente tem que entender qual é a necessidade do nosso público como que o usuário deficiente visual vai acessar e quais dificuldades ele vai encontrar utilizar navegação por meio de software leitor de telas alguém aqui não conhece esse software leitor de tela nunca ouviu falar nisso é novidade é um software que lê o conteúdo textual do seu site do seu aplicativo então o html por trás ele tem um conjunto de informações textuais e o software leitor de tela vai ler isso só que ele encontra uma dificuldade que é a interpretação de elementos gráficos então se você tem uma imagem um vídeo um gráfico um ícone que não está textualmente descrito ele vai ter dificuldade para entender essa informação a primeira experiência nessa área que eu tive foi com um aluno dentro de um contexto de 300 alunos a gente não sabia que ela era deficiente visual até o segundo encontro presencial você tem ideia o que é um aluno no meio de 300 passou ali um terço do semestre e ela se manifestou falou estou com dificuldade então era uma aluna que conseguia navegar bem conseguia acessar os recursos mas qual que era a dificuldade dela nós que criamos o material não descrevemos então ela conseguia navegar ela conseguia acessar ela conseguia interagir ela conseguia participar dos fóruns era uma aluna digitalmente bem inclusa mas não dependia dela isso dependia da gente nós precisávamos descrever todas as imagens do curso para que ela tivesse com autonomia a possibilidade de entender tudo então nesse curso foi necessário um tutor para sentar do lado dela e falar não essa imagem é isso isso e isso está representando isso no contexto do curso se não fosse isso ela teria feito o curso todo a gente nem ia saber porque ela não se manifestou no ato da matrícula e teria feito com autonomia todo o curso sem nenhuma intervenção e é isso que a gente quer construir nós temos um outro elemento que é a baixa visão esse é bem comum que o usuário precisa ampliar a fonte ou ampliar a visualização o EPUB ajuda bastante nisso porque o próprio usuário tem o controle da dimensão do arquivo que ele vai da dimensão da fonte de tudo mas aqui por exemplo se eu utilizo uma imagem de baixa qualidade e aqui eu queria se ninguém fez isso na vida colocar uma imagem no powerpoint quando abre ela ampliada aqui a imagem está toda quadriculada você nem consegue entender então quando você utiliza uma imagem de baixa qualidade quando ele amplia e dá o zoom ele não vai conseguir ver essa imagem tem a questão do contraste de fundo tem um mito eu descobri que isso era um mito agora com o Alexandre trabalhando com ele que é um consultor que fez a avaliação de acessibilidade do campus virtual a gente tem um mito que colocar aquele maizinho para aumentar a fonte ou então colocar o fundo preto aquilo ali vai garantir acessibilidade e pronto não é isso isso vai ajudar mas o próprio navegador de internet já tem esse recurso e quem é usuário de software de tela ou de recurso de baixa visão ele já aprende a utilizar esse recurso o que vai garantir acessibilidade é na hora de construir o conteúdo se ele está realmente bem descrito se as imagens são de qualidade é nessa seleção e construção a deficiência auditiva apresenta dificuldade na compreensão de elementos na natureza sonora isso é óbvio mas vamos trazer para o nosso contexto o que a gente tem de implicação nisso eu vou fazer um vídeo aí eu vou falar assim eu vou colocar legenda no vídeo vou colocar audiodescrição então são recursos adicionais que a gente utiliza para ajudar o entendimento aqui alguém já viu por exemplo na deficiência auditiva ele vai depender da visão aí você coloca uma legenda mas no seu vídeo tem uma música e essa música reflete algum entendimento no conteúdo então você precisa transmitir essa informação para ele de alguma forma ou você adiciona um parêntese ali quem já viu aquele tipo de legenda que fala assim música ao fundo pássaros cantando isso é um elemento de acessibilidade a legenda é uma forma barata de você conseguir garantir um mínimo de acessibilidade mas só traduzir a fala não necessariamente você está traduzindo todas as informações necessárias tem outros recursos como a audiodescrição ou o texto alternativo você descreve você não pode acessar o vídeo você disponibiliza um texto que apresenta a mesma análise então são alternativas você pode utilizar mais de uma para garantir que a sua mensagem seja transmitida e também nós temos a limitação motora no título do slide eu coloquei necessidades e barreiras sensoriais e motores a gente se limitou a essas aí existem outras no caso da necessidade motora é na impossibilidade de utilizar o mouse ou o teclado então esse usuário vai utilizar outros recursos para conseguir navegar que seja a fala às vezes ele fala e o aplicativo reconhece a gente tem hoje a Siri tem a moça do Google que usam APIs desse tipo e a tendência é a cada dia mais isso se transformar rotineiro e quando se transforma rotineiro a gente vai utilizar no âmbito de acessibilidade para todos quando a gente constrói para a maioria das pessoas e não só pensando eu vou ter um aluno deficiente visual ou não é construir para todos mesmo em todos os casos a gente tem aí um item que é transversal que é a estrutura de navegação quem aqui nunca entrou naquele site ou naquele curso que você olha e está assim nossa eu não sei nem onde eu clico isso nunca aconteceu né imagina talvez esse site esse espaço não foi planejado pensando no usuário talvez colocou ali desorganizado ou usou uma estrutura de organização de link de navegação que não seja clara e objetiva e aí se você tem dificuldade imagina o usuário que está utilizando um leitor de tela ou um usuário que tem limitação motora e tem que ficar localizando informações então um dos pontos importantes transversais aqui é na organização da navegação nós temos aqui três áreas de concentração para garantir acessibilidade no código fonte é competência de quem vai construir o programa o software conhecer como que ele vai aplicar acessibilidade naquele código seja um html seja um jogo seja um epub um ebook ele vai colocar uma imagem ele vai utilizar as ferramentas daquela linguagem de programação para colocar a descrição textual importante que tenha descrição textual então código eu não vou entrar aqui navegação foi o que eu falei anteriormente você tem que organizar o seu material para que ela seja navegável de forma fácil e simples para qualquer um se ela for fácil para você para os tutores para os alunos e eles puderem navegar no seu conteúdo sem ter que mandar um e-mail perguntando já é um bom objetivo então pense na estrutura de navegação nos módulos que ele consiga descer nas unidades voltar para o início então essa estrutura de navegação é super importante e o terceiro que eu acho que é mais a competência de vocês é na hora de construir o conteúdo também pensar na acessibilidade e um dos elementos mais importantes na hora de construir o conteúdo principalmente nós estamos trabalhando com multimídias então nós precisamos de descrição textual que é o que a gente vai mostrar aqui a descrição textual consiste na tradução em palavras do entendimento dos elementos gráficos da imagem ela vai um pouquinho mais do que a mera descrição da imagem não é só a mera indescrição a imagem ela está inserida em um contexto então se eu simplesmente eu gosto daquela imagem porque ela tem muitos elementos gráficos ela tem muitas cores tem um carro tem uma curva tem chuva é uma curva de corrida tem cores mas eu preciso disso tudo vai depender do contexto que eu estou utilizando eu vou adaptar a minha descrição vai depender da mensagem que o professor quer passar mostra ali só por exemplo algumas opções pode ser um carro fazendo uma curva pode ser um carro fazendo uma curva acentuada em pista molhada mostrando o limite de atrito dos pneus talvez em uma aula de engenharia essa segunda opção seja adequada pode ser carro com faróis acesos em atenção a nova legislação de trânsito pode ser pista molhada em dia de treino de corrida automobilística então dependendo do curso dependendo do público dependendo do contexto dependendo do nível educacional essa descrição tem que ser adaptada ao seu contexto ele não vai ver a imagem ele vai ler aquela descrição seja num game seja num epub seja num objeto html5 vocês vão construir esse conteúdo tem que já pensar nisso e quando a gente fala em autonomia imagina que eu estou colocando entre o professor e o aluno um tutor para interpretar essa imagem será que ele vai interpretar como o professor pensou por isso que quando você descreve você garante que o seu usuário lá da ponta vai interpretar com autonomia exatamente o que o professor pensou eu trouxe um exemplo contextualizando com o público que são vocês aquela imagem foi publicada essa semana no portal do campus virtual então vou fazer um exercício de traduzir essa imagem de interpretar essa imagem como texto tudo aquilo ali é um texto quer dizer tudo aquilo ali é uma imagem só então é uma imagem print de uma notícia do portal campus virtual da Fiocruz sobrevendo o Moodle Moodle Brasil talvez isso fosse suficiente dependendo do objetivo da mensagem que eu quero passar imagem print fotografia ilustração quadro desenho então eu falar o que é esse elemento representa também pode ser uma fotografia essa contextualização é importante se eu estou trabalhando com um desenho artístico imagem ou fotografia de uma obra de arte de uma galeria então isso passa também uma informação mas eu posso melhorar essa descrição vamos contextualizar um pouco mais que teve a participação do criador do software Moodle ou seja eu estou focando naquela foto estou explicando quem é esse cara ou seja eu estou melhorando essa descrição vamos mais um pouquinho vestindo uma camiseta com a frase Empowery Educators você vai descrever uma imagem a camiseta é relevante nesse caso sim nesse caso sim nem sempre você vai precisar disso então você vai decidir dentro da mensagem do contexto o que é relevante você transmitir e ainda mais eu vou contextualizar com o que a gente está fazendo aqui e ministrou palestras sobre criação de jogos educacionais e realidade virtual integrada à LMS então essa imagem eu estou utilizando nesse contexto aqui específico com esse público se eu for apresentar isso em outra para outro público talvez eu tenha que mudar senão eu não vou conseguir transmitir essa mensagem então descrição textual não é meramente descrever a imagem é transmitir uma mensagem se vocês entenderem isso acessibilidade já está 70% garantida no caso de vídeo a gente tem um recurso além da legenda que é a audiodescrição alguém aqui não conhece a audiodescrição? vou explicar o que é a audiodescrição imagina que você tem um vídeo ele tem a trilha sonora natural as pessoas estão conversando e aí você tem uma segunda trilha de áudio descrevendo as cenas para quem não tem que não está conseguindo visualizar isso eu trouxe um exemplo a gente não vai mostrar muito é só clicar na primeira vou mostrar só um pedacinho do que seria uma descrição textual se a gente tivesse tempo eu ia tirar o slide passar só o áudio para vocês terem a experiência mas a gente está com pouco tempo eu não vou fazer isso vou só mostrar para que vocês tenham aí entendimento de como é uma descrição uma audiodescrição de um vídeo um curta de Maurício Bartók perfeito em um espaço em branco centenas de pilares de madeira de alturas desiguais todos juntos e em pé formam um gigantesco bloco retangular no topo um boneco de madeira acastanhada com corpo esguio e articulado sua cabeça tem forma de bastão com olhos escavados nariz alongado e queixo quadrado o boneco procura algo no piso irregular primeiro com as mãos e depois com os braços puxa para cima com enorme esforço um dos pilares no meio do bloco enquanto a Lisa avalia o pilar com atenção isso foi só para mostrar um pouco de como que é construída a ambientação somente com áudio poderia ser um texto também se não tiver opção de áudio coloco um link para que ele possa ter um texto que descreva o importante é que a mensagem seja completa e possa ser transmitida para todos de forma que ele consiga acessar com autonomia sem pedir ajuda para ninguém isso é garantir acessibilidade nos nossos recursos educacionais esses vídeos se alguém quiser ver depois vai estar na apresentação disponível tá